PAB, a Pai Batatais, Associação Batataense de Gidô, Associação Novo Caminho, Cantinho do Futuro e Comareve, o Sol da Cresce Merino Jesus, o Líndice Barçaloso, o Lácio de São Paulo, o Sol da Ombro, meu primeiro passo, o Nascimento do Céu, Samba e todos, e a Santa Casa de Batatais. Está acontecendo o Nono Movimento Abatatais, essa ação, que é feita aí as camisetas, e os patrocinadores repassam essas camisetas que as entidades vendem, que repassam gratuitamente, e as entidades vendem por R$ 60,00, e todo esse trabalho, toda essa arrecadação fica aí para as entidades. Essas centenas de camisas são vendidas, e cada entidade vende a sua quantidade, enfim, né? E aqui já houve o passeio ciclístico, agora vai ter uma caminhada, enfim, vai ter aqui todo esse trabalho que a gente vem notando que toda a nossa cidade participa. É uma coisa boa, né? Porque as entidades vêm participando, né? Com muita gente bacana, muita gente bonita, participando, enfim, todo esse pessoal aqui fazendo acontecer, né? Atenção número 489, com parência aqui na tenda próxima ao... Mostrando esse trabalho, mostrando esse trabalho, a gente que vai participar aqui, né? Número 489, com parência aqui na tenda próxima ao movimento Abatatais, né? Já faz uma hora e seis minutos, né? Que está acontecendo. Pessoal do Poço de Bombeiros também, Bombeiros Civil está por aqui, sempre apoiando, né? O Milano também está por aqui. Tudo bem, Milano? Estamos ao vivo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Devereiro, tudo bem? Maravilha. E o apoio sempre tendo também da guarda, lá do bombeiros, né, Milano? Com certeza, mais um evento aí, dono do movimento Abatatais, contando com o apoio dos bombeiros civis, os bombeiros e meninos estão presentes, alguns alunos aí da escola elite. Então, graças a Deus, mais um evento, que está sendo, até agora tudo bem. Maravilha. Um abraço para você, tá bom? Obrigado, tá aí. O bombeiro Milano falando com a gente. Enfim, né, podendo fazer todo esse trabalho aqui. Deixa eu só, nesse momento aqui. Vamos só pegar o bom dia do Guilherme aqui. Guilherme, parabéns primeiro, né? Mais um movimento, é o nono, sempre com sucesso, né? Estamos ao vivo aqui, Guilherme. Obrigado, Elair, amigos da TV Abatatais, é um prazer imenso. Nono ano, um sucesso, recorde de venda, recorde de público. É, muito satisfeito. Beleza. Bom, e o pessoal parece que assimilou, né, essa ação e está vindo com tudo, né? Está vindo com tudo, família, um domingo bacana. Teremos aqui, estamos com a Feira do Produtor, da Feirinha de Desanato, exposição de carros antigos que a gente estiver nos visitando. Estaremos até uma hora da tarde aqui. Vai ter uma música ao vivo agora às 10 da manhã. Enfim, é um evento familiar. Beleza, Guilherme, um abraço. Um abraço. Chama o Everson pra mim aí, deixa eu só dar um bom dia aqui. Everson, estamos ao vivo aqui pela TV Abatatais? Tudo bem, bom dia. Tudo bom, bom dia. A gente estava falando aqui sobre, né, o pessoal assimilou, né, esse movimento Abatatais e vem todo, né? É, eu acho que, assim, graças a Deus o evento está estruturado, está bem enraizado na cidade, né? Nós temos que agradecer muito aos patrocinadores do evento. São eles que promovem, que podem dar essa oportunidade de a gente realizar isso pras entidades. E é um prazer estar sempre junto com essa turma toda aí, podendo estar organizando e fazendo bem pras entidades, né? Porque é isso aí que é pra eles que são feitos, que é feito esse evento. Mas o diferencial bom, né, financeiramente, é o final do ano pra eles, né, Guilherme? Eu acho que eles até hoje já entram como no fluxo de caixa deles, essa contribuição do movimento aí pra saudar as dívidas de final de ano, organizar o pagamento, 13º, Pérez, bastante, as entidades cortam bastante com esse recurso. Beleza, um abraço, parabéns. Obrigado, tá bom, amigo. O pessoal tá aqui, a nossa TV passada aí, as pessoas, faz parte aqui, só lembrando também que nós estamos tendo aqui, também, o movimento dos carros antigos, né? O movimento não, a exposição de carros antigos. A gente pode, pode mostrar pra eles. O Paulinho tava no casamento ontem, mas aqui já tá fazendo a sua... Tudo bem, Paulinho? A Sônia também, tá aqui. São jovens, crianças, vamos ali no carro antigo, vamos ver, bom dia, bom dia. Grandes atletas se apresentam aqui também, né? Ó, e aqui tem os carros antigos, olha só. Fuscas. Olha que beleza aqui. Olha que C10 aqui. Nós estamos tendo, nesse exato momento, esses carros, muito carinho. Olha só que esses carros maravilhosos. Domílio, deixa eu ir mostrando por aqui. Isso aqui fez um sucesso extraordinário, né? Isso aqui é um esporte conversível. É da minha época, né? É da minha época. É de muitos ainda, né? Olha aqui. Mais um escote inconversível. A F-100 aqui também, né? Ela está sendo bem cuidada, né? Com o seu estado natural. E esse aqui, esse ali, o F-C2? Vamos ver aqui, ó. Que maravilha, hein? É o L-82. Olha que carro bonito, cara. E a Ruralzona, né? Ruralzona, aqui com a gente. Isso é o Corvette, cara. Corvette 1953. Pessoal, estamos mostrando aqui a todo mundo. Vem cá, doutor. Fala um pouquinho aqui. Estou mostrando aqui, doutor Luiz Cury também, um dos idealizadores desse evento. Beleza. É, a gente apoia. Apoia. Isso. Mas beleza, né? O Corvette vem e adora ver também. Ah, é uma festa cívica. Boa época, né, doutor? Tudo bem? Tudo bom. Uma festa cívica muito bonita. Os antigos mobilistas de Batatais estão de parabéns. Estamos com 36 carros por enquanto. Tem corrida, tem um monte de... Rapaz, fiquei impressionado. O rapaz correu 5 km 16 minutos. Eu acho que eu não faço isso de carro. Me bota porque é difícil. Mas olha, tem uns atletas aqui, viu? Os caras bons, né? Que belo evento, viu? O Movimento Abadatais está de parabéns. A ABBA agradece a oportunidade de ter sido convidada a apoiar. Toda vez que chamarem a gente para os eventos, nós estaremos aqui com o maior prazer. Beleza, doutor. Um abraço. Prazer em vê-lo. Deixa eu pegar um bom dia aqui também, do Marquinhos, que está por aqui também. Está tomando água. Marquinhos, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? E aí, mais um evento. Opa! Bossa e apoia, né, Marquinhos? Nós somos convidados pela direção do Nono Movimento Abadatais. Vamos lá, vamos fazer números. Ajudar a turma aí. E conforme você já me disse também, a promoção do ano que vem, vocês já começaram a vender. Já começamos a... É esse golzinho aí, ó. Um golzinho bacana. É um golzinho motor a ar. Motor a ar. Motor a ar. Ele é álcool original. Pão pra pegar que nem... Dá na partida de manhã, não precisa nem injetar gasolina. A gente já pega. Falta a maior priagem. Tá legal. É isso aí. Beleza. Nós estamos aí com mais essa promoção. Eu acho que a gente já consegue levantar a sede do antigo mobilismo em Batatais. O que é muito importante, né, Marquinhos? Opa! Um abraço. Obrigado, Marquinhos. Obrigado a vocês. Beleza. Fica, Sérgio Xavier. Dá um bom dia também. Nós estamos ao vivo, Sérgio, pela TV Batatais. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, deva. Tudo bem? Tudo bom. E aí, o Sérgio também é um dos colecionadores. É isso, Sérgio? Sim, a gente tem algumas raridades lá, né, Marquinhos? Você tem mais ou menos quanto e o que, Sérgio? Você gosta mais? Tem uns 16 carros, né? A gente tem Corvette, Opala, Cinca Xambó, Miura, Rotti, Ford 47, Chevrolet 47. Tem uma Scania 111 restaurada que eu fiz agora recentemente. Nós temos Ford Galax, temos Camaro, Mercedes, enfim, tem bastante coisa lá. Bastante coisa. E o Corvette que você está falando é aquele ali que eu acabei de mostrar? É, o Corvette é o que a gente trouxe aqui hoje. O que é o Corvette? É de onde? É fabricado onde, Sérgio? O Corvette é um carro americano, né? É Chevrolet, né? A minha Corvette, a primeira linha da Chevrolet. E o Corvette é fabricado até hoje. Esse Corvette meu é um Pace Car. Ele foi feito 500 unidades para participar da Fórmula Indy. Ele não chegou a ser usado na corrida, mas foi um dos carros feitos para ser usado na corrida de Indignanápolis, né? Beleza. Esse ano participou em muitas exposições, Sérgio? Não, a gente foi só em dois, né? Chegamos em dois somente, por causa de pandemia. O pessoal está retornando agora. Acho que o Batatais, a partir do ano que vem, começa normalmente. E vamos aí participar junto com o pessoal sempre, se puder. Beleza. Ô, Sérgio, quem está de presidente da associação aqui da Céu? O Furini. Furini? Furini. De óculos lá, pendurado. De óculos. O coxinho aqui. Bom, estamos aqui também. Furini, nós estamos ao vivo pela TV Batatais. E eu gostaria de, primeiro, parabenizá-lo, né? Desse trabalho que vocês fazem aqui. E a participação num evento desse importante, né? Bom dia. Bom dia. Ó, o parabéns vai pra toda a equipe da APA, né? Os sócios, os amigos. E sempre a gente, nós fomos convidados pelo pessoal aí do Movimenta, pra trazer os carros antigos aqui, pra dar um pouco diferente, né? Uma tração diferente. Estamos aqui com 30, se não me engano, 38 veículos até agora, tá? E a APA tá presente aqui. Estamos batalhando, passou pandemia, agora a gente tá voltando a se reunir. Fazemos um encontro mensal, tipo, primeira ou segunda semana de cada mês. A gente anuncia isso publicamente aí no grupo de zap. Participa todo mundo, não precisa ser sócio. E 2023, a APA, já começou a organizar o nosso encontro de carros antigos lá no Lago Artificial, que vai ser dia 19 de março de 2023. Muito legal. A associação hoje conta com quantos adeptos aí? Estamos com 40 sócios. 40 sócios. 40 sócios. Maravilha. Temos associados de batatais, tem alguns colegas aqui da região também. Está aberto a novos sócios. Quem tiver interesse em participar, procura o nosso secretário, o doutor Luiz Cury. Se não conseguir localizá-lo, pode passar aqui na loja, no Alto Peças Cotrim, que o Marquinho Cotrim é nosso diretor de eventos. Ele já orienta, já passa os contatos. É bem tranquilo e prazeroso. Beleza. 2022 foi um ano bom? Participou de bastante exposição? Olha, começaram as exposições, os eventos, os encontros, começaram a voltar agora em 2022. Então o negócio está tomando forma novamente. Participamos de alguns eventos na região e, como eu disse, fizemos o nosso evento mensal. A gente está fazendo desde março, abril, março, desculpa, desde maio. Todo mês a gente está fazendo. E esse evento hoje, que nós fomos convidados, é o nosso, a gente já resolveu fazer o nosso encontro mensal aqui. Tá bom. Obrigado, um abraço a vocês e boa sorte. Deixa eu só aproveitar. Fica à vontade. Estamos fazendo aqui a ação entre amigos. Nós vamos sortear esse Gol PX, ano 85. Deixa eu dar uma mostradinha nele aqui, por trás, né? Porque de frente eu já havia mostrado. Esse é o último modelo com mecânica refrigerada a ar, né? Eles chamavam, o famoso, popular é o Gol a ar. E quem tiver interesse em adquirir os bilhetes, pode passar também no Potrim ou na Antap Engenharia. Eu vou procurar os sócios do clube, todos estão com bloquinhos vendendo os bilhetes. 25 reais, baratinho. 25 reais, a gente está mantendo pelo terceiro ano o mesmo valor, não reajustamos. E uma curiosidade, cada bilhete vem com 5 números, tá? Você compra um bilhete, mas está com 5 números concorrendo. Tá bom, perfeito? Boa sorte, Florine. Pra nós, obrigado. Um abraço. Nosso Florine aqui, que é o presidente da ABBA, né? A Associação Batata S de Automobilismo. O pessoal fazendo todo esse trabalho. Vamos ver aqui, vamos mostrar mais coisas aqui que está acontecendo, né? Aqui na Praça do Colégio de São José. Oi, tá bom? Cadê ela? Olha, as cervejarias estão se expondo aqui, né? Inclusive, a cervejaria artesanal é... É isso aí, pessoal. Já depenem, era bom dia pra você que está chegando agora, inclusive, né? Na sua caminhada, está aí curtindo o domingão especial. O pessoal já está preparando tudo. Tudo, todos os últimos detalhes. O pessoal já está deixando tudo organizadinho pra premiação. Daqui a pouquinho, a gente vai conhecer as pessoas que participaram aqui. Todas estão ganhando, evidentemente. Então, vamos saber quem vai levar prêmios, inclusive, em dinheiro, hein? Prêmios em dinheiro. Lembrando que daqui a pouquinho também vai ter sorteio de uma linda bicicleta. Com a torta da bicicletaria Batatais. As pessoas que tiveram aí... Que tiveram aí com a camiseta, dá tempo ainda de preencher de um pãozinho. E a gente vai estar surtindo pra você essa camiseta. Aliás, essa bike linda, maravilhosa. Com a torta da bicicletaria Batatais. É importante, né? Beleza? A TV Batatais. Último detalhes. O pessoal está só deixando a vintadinha ali, a cerejinha do bolo. Pra daqui a pouquinho... Daqui a pouco vai ser dada a largada aí de mais uma competição. Essa galera maravilhosa. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado a galera que está nos acompanhando neste exato momento. Daqui a pouco vai ser dada a largada. O pessoal dos 5 quilômetros, os masculinos e os meninos também.